Pessoal, sabe a notícia que está rolando em Cuba? Estão falando lá, em todos os jornais, que Lula foi o vencedor no debate dos candidatos a presidente no Brasil. Olha como que é incrível o comunismo! Mentir, roubar e matar é o que esses comunistas mais sabem fazer. Dá uma olhada aqui, vocês não estão acreditando em mim não? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Cuba debate, tá? Olha lá aquele debate da Band. Lula sai vencedor apesar da sua ausência no primeiro debate presidencial, opina colunista. Pessoal, olha só, vamos ver outro jornal aqui. Lula, o grande vencedor na noite de debates, opina colunista. Outro jornal, vamos lá. Lula, o grande vencedor em noite de debates, opina colunista. Vamos ver outro jornal. Lula sai vencedor em primeiro debate presidencial, apesar de sua ausência. Olha lá. A pessoa tá ausente e é o vencedor no debate. Essa é a lógica comunista. Vamos ver outro jornal aqui? Olha lá. Lula sai vencedor em primeiro debate presidencial, apesar de sua ausência. Então, pessoal, é isso aí, isso aí, isso aqui é um retrato do comunismo. Retrato assim, ó, exato do comunismo, tá? Onde todas as agências de informações são do governo. Olha que legal. O governo mente descaradamente, né? O governo genocida cubano, que eles mataram mais de 100 mil pessoas, pessoas fuziladas lá no Paredom, né? Fidel Castro junto com o Che Guevara, que assassinaram lá. Mais de 100 mil pessoas inocentes, sem direito à defesa, tá? É o mesmo comunismo que estão querendo implantar aqui no Brasil, tá? Pesquisem aí sobre Foro de São Paulo, sobre o Plano Ursal. Leiam o dossiê ursal, que vocês vão ver o que está acontecendo no Brasil. www.dossiêursal.com, tá? Pesquisem sobre o plano de integração da América Latina para a implantação do comunismo, que eles querem transformar toda a América Latina num grande bloco comunista mundial, nos mesmos moldes da URSS, da União Soviética, na extinta União Soviética. Eles querem transformar isso aqui em União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Pesquisem, pessoal. Olha como é que esse povo aí é verdadeiro, ó. Tá vendo? É isso aqui que eles querem para o nosso Brasil, tá? Fiquem espertos, beleza? Meu nome é André Basílio, sou da página O Brasil de Fora do Brasil. Um abraço a todos.